O Programa Alimentar Mundial PMA leva a cabo ações de sensibilização sobre boas práticas alimentares nas comunidades de Oio, norte da Guiné-Bissau. A iniciativa é parte de um projeto gerido pela Agência da ONU e financiado pela União Europeia. As ações de sensibilização abriram um espaço de debate onde os promotores e as comunidades discutiram as causas da insegurança alimentar, soluções para mitigar o seu impacto e permitiu apresentar os dados sobre a situação na região. A produção intensiva do arroz é outro programa de segurança alimentar que o PMA lidera em parceria com o Ministério da Agricultura e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura FAO nas regiões de Bafatá, Gabu e Quínara. Este programa foi definido pelo próprio Sistema das Nações Unidas como sendo um dos aceleradores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é ajudar os produtores de desenvolvimento produtores locais a produzir mais e melhor o arroz. A Guiné-Bissau, como deve certamente saber, tem condições únicas de produção de arroz. Uma vantagem comparativa enorme que tem que ser transformada em vantagem competitiva. Em 2022, ano piloto, o programa trabalhou com mais de 200 famílias nas zonas de intervenção. A aplicação de 6 a 8 quilogramas de semente do arroz por hectare produziu o dobro do que se produzia quando se empregava cerca de 80 quilogramas por hectare. Recentemente, uma missão de seguimento chefiada pelo representante regional do PMA para a África Ocidental acompanhou em Bafatá as ações de demonstração do sistema de resicultura intensiva. A ideia é produzir em condições próprias do Camponês e não controladas no campo experimental. Nas condições não controladas, nas condições próprias do Camponês, eles conseguiram no mínimo duplicar. Então, dá-nos razões suficientes para sermos otimistas. Então, queríamos, a partir deste ano, alargar a escala, tentar fazer bastante mais e não fazer só numa época, tentar fazer no mínimo, pelo menos este ano, duas épocas. A melhoria do consumo e do rendimento das famílias, através da diversificação de culturas e investimento em materiais de produção agrícola e o reforço da sensibilização nas comunidades, incluem as soluções e boas práticas apontadas pelas comunidades de Oio.